Além de a gente já saber que todos esses ataques à educação são contra a pesquisa, como falaram anteriormente, com dados, senso crítico, uma educação que tenha consciência das estruturas da sociedade, a gente sabe que esse ataque vem ao tamanho que a universidade tomou, como o Ricardo falou, na questão dos campos externalizados. E esse ataque do aumento que a universidade se tomou nesses últimos tempos, ela é um ataque aos estudantes, aquele debate já conhecido, já abatido dos estudantes, filhos da classe trabalhadora. Porque a gente sabe que, por mais que ele seja abatido e que não faça sentido, estudante pobre como eu e muitos dos que estão aqui, que são de setores externalizados, são estudantes na universidade pública que, de fato, mostram como é a sociedade e, de fato, fazem pesquisa a partir das nossas questões, a partir das nossas realidades. Então, além de ser um ataque ao senso crítico, à pesquisa, a dólares investidos na educação, como todos sabemos, é um ataque à mudança das estruturas. E, só para a gente não esquecer disso, porque o Mano Brown, há uns dois anos, quando subiu no Rio de Janeiro, na Lapa, para falar para as pessoas que, se a gente não sabe o que o povo está querendo, é porque a gente está descolado do povo, que a universidade não se esqueça disso nunca. A gente sabe que não é momento de separar e não é momento de gritar com esquerda, com direita e com centro. É momento de conversa e de diálogo, pacífico, mas não vão nos calar em momento nenhum. A gente vai continuar na rua com muita estratégia e com muita técnica. Obrigada. Obrigada.